Música Cozinha, refeitório, área de convivência, cinco salas, uma brinquedoteca, berçário e muito mais. Em poucos meses, os moradores do bairro Vila Esperança 2 serão contemplados com uma creche novinha. O prefeito Bruno Sequeira verificou as instalações. As obras estão em fase final de acabamento. A obra é um pedido antigo da comunidade, que há anos solicitava uma creche para atender melhor as crianças da região. A unidade em tempo integral vai oferecer mais educação e qualidade de vida para as crianças. Essa creche vai atender crianças de 0 a 3 anos, num total aproximado de 120 crianças que ficarão em horário integral, com todo o acompanhamento pedagógico, psicossocial, de forma que as famílias, os pais e mães trabalhadoras terão a oportunidade de deixarem seus filhos em um local aconchegante, do ponto de vista arquitetônico, totalmente planejado para receber essas crianças. Ainda na Zona Norte, em Benfica, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, o prefeito Bruno Sequeira verificou a finalização da construção do Centro de Artes e Esportes Unificado, projeto conhecido como Praça Céu. O local, que será totalmente aberto ao público, possui uma área de 7 mil metros quadrados, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, auditório e um complexo com banheiros, cozinha, salas multifuncionais para a realização de projetos e cursos. As obras estão sendo finalizadas, agora ela vai ser equipada, e no primeiro semestre a expectativa é ainda da inauguração, ainda no primeiro semestre desse ano. A gestão da Céu será feita pela Funalfa. Para a construção dessa grande obra, cerca de 5 milhões de reais foram investidos. Esperamos que isso aqui possa atender o pessoal de Benfica, o pessoal de São Júlio Estadeu, Santa Cruz, Nova Era, o bairro Araújo, isso aqui está localizado no coração da Zona Norte.